Quando eu me vejo para o lado em teu olhar O meu desejo é que eu possa te beijar Sentir teu corpo, me abrigar no teu calor Pois o que eu quero é ganhar teu amor E siga assim, querido teu prazer Eu não desisto minutos de te ver Sua presença, alegrar meu coração Foi pra você que eu fiz essa canção Viver o amor, cheirar o solitão Viver o amor, cheirar o solitão Vem para o ombro, vem dançar no felo Vem teu amor, cheirar a canta da mão Vem meu amor, cheirar o solitão Vem meu amor, cheirar o solitão Vem para o ombro, vem dançar no felo Vem teu amor, cheirar a canta da mão E fica assim o tempo todo a te esperar Até que um dia você possa se encontrar E me dormindo, me tirar da sua mão E só assim vou misturar em seu coração Vem meu amor, cheirar o solitão Vem meu amor, cheirar o solitão Vem para o ombro, vem dançar no felo E meu amor, chega pra cá, caradão Quando eu te vejo, paro logo em teu olhar O meu desejo é que eu possa te beijar Sentir teu corpo, abrigar o teu valor Pois o que eu quero é ganhar teu amor E siga assim, querido teu prazer Eu não desisto minutos de te ver Sua presença alegrava o coração Foi pra você que eu fiz essa canção Vem meu amor, cheirar o solitão Vem meu amor, cheirar o solitão Até que um dia você possa se encontrar E me dormindo, me tirar da sua mão Alô galera, nada de comoção Vem meu amor, me tirar da sua mão Vem meu amor, me tirar da sua mão E para o ombro, me dançar no felo E meu amor, chega pra cá, caradão Vem meu amor, me tirar da sua mão 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 E para o rodo e dançar no velô Vem meu amor chegar pra cá, caralho Vem meu amor